Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando uma PrinterBot. No passo de hoje, passo 19, a gente vai instalar este bichinho aqui. Isso aqui eu chamei de sonda do autoleveling, mas o outro nome disso aqui é sensor de indução. Um sensor de indução, na verdade, é como se fosse um detector de metais, né? Então, a nossa impressora vai imprimir em cima dessa plaquinha. E aí, esse sensor vai preso aqui no nosso braço Y, medindo a distância entre o braço e essa plaquinha de metal. Pra que servir isso? É porque se a placa estiver inclinada pra um lado ou pro outro, o sensor vai detectar e aí o programa já vai automaticamente corrigir pra ele imprimir o lado de cá mais pra baixo do que o lado de cá. Então, ele vai compensar qualquer diferença aí de envelamento da base. Espera, a gente vai testar isso na prática depois. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente solta os parafusos daqui. E aí, tem uma observação ali, ó, que se você recebeu a sua printer bot com esses bichinhos aqui, você pode descartar, a gente não vai precisar deles. O que a gente vai fazer é... Vou tirar esse outro daqui também. E aí, a gente vai passar ele por aqui. O termo que o site usa é sanduichar, em inglês. E aí, ó, eu vou fazer assim. Vou pegar aqui. Vou passar a primeira rosquinha aqui. Vou dar uma rosqueada aqui. E aí, eu vou descer a peça, ó, o sensor, né? Ele vai ficar bem mais baixo que isso, então tem que rosquear bastante. O que eu estou fazendo aqui é isso aqui, ó. Então, rosqueando a porquinha aqui. Para ganhar espaço ali na frente, para colocar a porquinha da frente. Então, é mais ou menos isso aqui. E aí, venho com a outra porca e a parafusa aqui. Eu não vi ali na página nenhuma orientação do tipo, ah, deixe tantos centímetros para frente ou tantos para fora. Então, eu estou fazendo aqui de olho. E aí, depois a gente ajusta, se for o caso. Então, eu vou prender, vou prender só com a mão aqui. E aí, ó, por enquanto é isso, então. Estou com a minha sonda aqui. E aí, logo, logo, quando a impressora tiver um corpo, o que ela vai fazer é vir aqui, medir, tum, ver a distância, ver a distância, ver a distância, ver a distância. E aí, recalcula o projeto que a gente está imprimindo, para imprimir certinho, compensando qualquer desnivelamento disso aqui. Beleza? Então, vamos continuar. Valeu, galera.